Vejamos então como converter nosso pseudocódigo número 2 para um programa Python. Vamos lá! Primeira etapa, exibir o bem-vindo à calculadora. Posso fazer isso, por exemplo, com a função print. Pronto, resolvido o primeiro passo, aí está. O segundo passo é pedir ao usuário para inserir o primeiro número e aí eu já posso também armazenar isso em uma variável. Vou usar a mesma abordagem que eu trouxe para o exemplo anterior. Vou usar a função input, vou colocar uma mensagem. Isso aqui, entre aspas, é a mensagem que vai aparecer para o usuário. E aí vai ficar um terminal piscando para que o usuário digite alguma coisa. Quando o usuário digitar e pressionar enter, eu vou converter isso para um valor float. E então vou gravar o resultado nesta variável, que é o número 1. Vamos então executar. Veja que está pedindo alguma coisa. O cursor está ali piscando naquela área, não é? Exatamente para que o usuário digite alguma coisa. Vou digitar, por exemplo, o número 6. Pressiona enter. Passo agora para a etapa seguinte. Eu agora vou pedir ao usuário o segundo número. Vou repetir o mesmo procedimento. E aí eu vou gravar na segunda variável. Executa. Vou colocar, por exemplo, o número 3. Pressiona enter. O usuário tem que escolher uma operação. Porque, afinal de contas, é uma calculadora. Veja que eu estou usando input. Agora não tem o float. Por que não tem o float agora? Porque o usuário vai digitar um caractere. Eu não vou converter caractere para float. Eu quero caractere. É isso que eu quero. Eu quero o símbolo. Mais, menos, multiplicação ou divisão. Eu vou gravar isso na variável chamada operação. No próximo capítulo, eu vou ensinar para você o que é variável, o que é tipo de dado. E vamos trabalhar com as operações. O objetivo aqui é destravar a mente. Mostrar para você que programação não é tão complicado quanto muitas pessoas fazem acreditar. É puramente uma questão de você saber resolver problemas e converter isso para uma linguagem de programação. Vamos, então, pedir ao usuário. Usuário, por gentileza, digite qual operação que você quer. Vamos supor que eu queira, por exemplo, a soma. Digito o sinal de mais e pressiono enter. Pronto. Já tenho as três partes de uma operação, certo? O primeiro número, o segundo número e a operação que eu quero realizar. Agora, eu tenho que fazer isso acontecer. Mas é assunto para o próximo vídeo. Até lá.